Este gráfico que você vai ver agora é o gráfico mais importante da história da humanidade e eu vou te explicar o porquê. Dá uma olhada no eixo X. O eixo X é o número de anos, 2 mil anos de história da humanidade desde Cristo. O eixo Y é o PIB per capita, o produto interno bruto, o consumo das famílias, o investimento das empresas, o gasto do governo e a balança comercial. Tudo isso dividido pelo número de habitantes do país e colocado em dólares. Vejam a explosão a partir de 1800. 1800, o advento do capitalismo, a revolução industrial. E aí um socialista pode falar, não, mas isso aí não tem nada a ver com o capitalismo. São só os resultados da revolução industrial. Foi uma revolução técnica, é o avanço da tecnologia que não tem nada a ver com o capitalismo. Pois muito bem, para refutar esse argumento nós trazemos outro gráfico do Madison Project, baseado nos estudos de Angus Madison, o autor do primeiro gráfico, da pesquisa que resultou no primeiro gráfico, pesquisa científica, deste segundo gráfico. Veja a diferença de quando os Estados Unidos começaram a se desenvolver e os outros países, como o da Europa Ocidental e o Japão, começaram depois. Veja ali um ano específico, um ano específico que marca o desenvolvimento ou o início da curva exponencial de desenvolvimento dos Estados Unidos da América. Coincidentemente, a mesma década em que houve a Bill of Rights e a Declaration of Independence, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que firma os princípios de liberdade, os princípios de busca, o direito de buscar a felicidade, não de ter a felicidade garantida por um ente estatal, não de ter a felicidade dada como um direito, mas o direito de cada um perseguir dentro do seu eu subjetivo, com seus anseios, as suas aspirações e os seus sonhos, o direito de buscar a sua felicidade, como achar melhor, sem ferir o direito alheio à vida, à propriedade ou à liberdade. A mesma década também foi publicada A Riqueza das Nações, livro clássico do liberalismo, de Adam Smith, em que ele explica como desenvolver uma nação por meio de mecanismos de livre mercado. A Europa Ocidental e o Japão só começam a se desenvolver depois da Segunda Guerra Mundial e começam a ter um desenvolvimento, uma curva parecida, mas não igual à dos Estados Unidos. A Europa Ocidental adotando medidas de ajuste fiscal após os gastos da Segunda Guerra Mundial, o que também refuta aquele argumento keynesiano de que, não, guerra é bom porque gera demanda, gera desenvolvimento econômico. O desenvolvimento durante os gastos de guerra foram muito menores no ajuste fiscal do pós-guerra, o que mostra que uma máquina pública inchada, ainda que seja inchada por uma demanda de guerra, não gera desenvolvimento econômico no longo prazo. O que gera é desenvolvimento sustentável, é uma máquina pública enxuta, corte de gastos e liberdade para empreender. Japão, a mesma coisa. Foi a partir da Constituição Liberal e Democrática, imposta ali pelos Estados Unidos, o Japão perdeu a guerra, o Japão império perde ali, sendo parte do eixo, perde a Segunda Guerra, junto com a Alemanha, e lhe é imposta uma Constituição que até hoje vigora no Japão, que é uma Constituição muito semelhante à Constituição americana, também baseadas em princípios de liberdade, de livre mercado e de desenvolvimento econômico. Aí, né, vem os principais argumentos dos esquerdistas, né? Primeiro, ah, mas a Revolução Industrial, né, continuando naquele primeiro argumento, foi uma revolução técnica, né, sob o socialismo poderia acontecer Revolução Industrial. Poderia? Bom, é uma possibilidade. Fato é que não aconteceu. Mais do que isso, o principal teórico do socialismo e do comunismo, Karl Marx, diz que o socialismo é uma decorrência do capitalismo, ou seja, vem depois do capitalismo, como uma consequência inevitável da concentração de riqueza, na visão de Karl Marx, gerada pelo capitalismo e que acabaria com a chamada superestrutura. Então, vamos fazer um preâmbulo aqui, uma explicação de Marx, pra você entender o que é superestrutura. Superestrutura é tudo aquilo que é utilizado pela burguesia, pela classe dominante, pra alienar o trabalhador, ou seja, pra gerar um desconhecimento do trabalhador sobre a sua própria condição e pra justificar as relações materiais de opressão. Então, na visão de Marx, ou vai lá o burguês, né, o cara geralmente gordo, com uma cartola, uma bengala, um charutão, tomando uísque, explorando o trabalhador magro, pobre, né, o proletariado, que chama-se proletariado, porque a única coisa que tem é a sua prole, é os seus filhos. Então, Marx, né, basicamente dizendo é o seguinte, pobre é fudido, só tem filho, né, então, já que só tem filho, a proletariado é a prole. E a burguesia vem dos burgos, né, os locais onde havia o comércio ali, ainda no período feudal, que depois ascendeu ao poder com as revoluções liberais, né, que derrubaram as monarquias e que implementaram regimes liberais, regimes democráticos, principalmente. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Enfim, o que é superestrutura, então? Cinema, música, política, tudo é superestrutura. Tudo na visão de Marx, que não é relação material, é justificativa criada pela burguesia, é manipulação criada pela burguesia, pra que o proletário não se sinta explorado. Então, o próprio regime democrático do Estado liberal é uma superestrutura, é uma maneira de fingir, da burocracia fazer um teatro, pra fingir que o povo manda alguma coisa e o povo sentir-se contente, contentar-se com a sua exploração material. Porque pra Marx é o seguinte, poder, quem tem poder pra Marx é quem tem o dinheiro. Marx era materialista, no sentido de enxergar o fundamento da sociedade na matéria, naquilo que é material, na riqueza. Domina a sociedade e aquele que é rico. Tem poder aquele que tem dinheiro. Se tem poder aquele que tem dinheiro e toda relação é baseada numa relação econômica, toda relação de poder é baseada numa relação econômica, tudo que não é relação econômica é justificativa para a relação de poder econômico. Então, se existe a política, a política só existe pra enganar o proletariado, pra fingir que ele manda alguma coisa. Se existe música, só existe música pra influenciar culturalmente o proletariado a acreditar que um dia ele pode ser burguês. Pra tornar o sonho do oprimido ser o opressor. Se existe cinema, o cinema só existe pra justificar as relações burguesas materiais de opressão em relação ao proletariado, pro proletário sentir-se feliz mesmo sendo explorado. Pra alienar o proletariado, pra que ele não entenda que está sendo explorado por uma relação material. Então, feita essa explicação breve sobre Marx e superestrutura, ele acredita que o socialismo é uma decorrência inevitável. Marx acreditava nesse fatalismo. O que é o fatalismo? Que inevitavelmente alguma coisa vai acontecer. E qual que era o fatalismo de Marx? Marx inevitavelmente vai ter uma revolução socialista. Porque o capitalismo gera, na visão de Marx, desigualdade e concentração de renda. Vai chegar uma hora que a renda vai ficar tão concentrada, mas tão concentrada, que vai ficar impossível a burguesia esconder as suas relações materiais de opressão por meio das artes, da política, do cinema, da música. E aí o proletariado vai pegar em armas e vai fazer a revolução. Nunca aconteceu. Mas, eu fiz toda essa explicação pra dizer que a revolução industrial aconteceu sob regime capitalista e só poderia ter acontecido sob regime capitalista de livre mercado, inclusive na própria visão de Marx, que via o socialismo como uma decorrência do capitalismo. Se o socialismo é uma decorrência do capitalismo e a revolução industrial acontece sob o capitalismo, seria impossível acontecer a revolução industrial sob o socialismo, porque o socialismo precisa ser precedido, na visão de Marx, pelo capitalismo. Então, primeiro ponto refutado. Outro ponto, outra crítica dos socialistas é Ah, tudo bem, você gerou riqueza, você melhorou a vida das pessoas, mas olha a desigualdade gerada, né? Primeiro, a desigualdade é o estado de natureza do ser humano. O ser humano não nasce igual. As pessoas nascem mais fortes, mais fracas, com habilidades maiores, inteligências em diferentes setores. A desigualdade, primeiro, é sempre bom a gente lembrar que o estado de natureza do homem é a miséria. O homem é miserável. O homem nasce na natureza, pelado, sem vacina, morrendo de diarreia. Então, e essa razão pelas quais, aliás, hoje, um cidadão pobre no Brasil, um cara que mora na favela, vive melhor do que um rei no século XV. Porque o cara que mora na favela tem acesso, hoje, à vacina, tem acesso ao celular, tem acesso à televisão, tem acesso a restaurantes que um rei no século XV não tinha e que vivia muito menos do que um pobre, hoje, no século XXI, graças à Revolução Industrial e ao capitalismo. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no ponto de que a desigualdade natural acentuada pelo capitalismo, porque, sim, umas pessoas ganham mais, outras pessoas ganham menos. É natural, quando você deixa um sistema livre, que as pessoas paguem mais pelos produtos que valorizam e mais paguem menos pelos produtos que valorizam menos e premiem ideias que atendam a sociedade mais do que um trabalho comum, um trabalho braçal, por exemplo. Então, a desigualdade não é um problema em si, o problema é a existência de pobreza e de miséria. Se você tem uma... E, aliás, o ditado de que quando a água sobe, do barquinho ao grande navio, todos elevam o seu nível. Então, o que interessa, e, aliás, o que mostram os gráficos e os dados, é que os países com os maiores IDHs, índices de desenvolvimento humano, são aqueles países com maior liberdade de mercado. O mais pobre num país com mais liberdade de mercado é muitas vezes mais rico do que alguém de classe média no Brasil, por exemplo, ou de alguém de classe média na Colômbia, ou na Argentina, ou na Venezuela, ou na Bolívia. Então, não é realmente interessante focar na desigualdade. É melhor que haja desigualdade com pessoas ricas e pessoas de classe média do que uma igualdade na miséria, como a gente viu, aliás, em países comunistas ou socialistas, na União Soviética, no Camboja, na China, de Mao Tse Tung, em Cuba, na Coreia do Norte. Enfim, num velho ditado defendido pelos capitalistas de que o socialismo é distribuição de miséria. Outro contra-argumento é de que ah, mas não interessa tudo isso, os mais pobres vivendo melhor, o aumento da população mundial. Também vou pedir para o editor colocar no gráfico o aumento da população mundial. Tudo isso não interessa porque o homem está destruindo o planeta com o capitalismo. Isso é parcialmente verdade. Primeiro, que a exploração de recursos naturais para melhorar as condições do ser humano é natural. As pessoas utilizam, a gente usa madeira, solo para agricultura, minérios, inclusive para fazer esse celular que estou gravando o vídeo agora e o que você está usando para assistir esse vídeo agora. É natural explorar recursos naturais para melhorar a vida do homem, para ter vacina, para ter peivada, para ter água tratada. É natural que você tenha a exploração dos recursos naturais. Agora, a grande questão é fazer essa exploração sustentável. Não é, não é, exclusividade do capitalismo explorar recursos naturais. Aliás, regimes socialistas e comunistas devastaram muito mais o meio ambiente por causa da sua falta de produtividade do que regimes capitalistas. O que o capitalismo vem gerando? Tecnologias mais novas. A indústria hoje polui menos do que a indústria há 30 anos atrás. Aliás, a indústria de países comunistas, socialistas, hoje está poluindo muito mais pela falta de desenvolvimento tecnológico. Hoje, a agricultura, por que, por exemplo, Maltos estava errado? Maltos dizia que uma hora a galera ia passar fome e ia morrer porque o número de habitantes da terra aumenta em progressão geométrica, PGE, e o número de comida aumenta em PA. Por quê? Porque a produção de comida depende da quantidade de território em que é cultivada a comida. Por que Maltos foi refutado e estava errado? Porque o ser humano aprendeu a produzir mais usando menos território e aprendeu a produzir mais usando menos território fazendo manipulação genética de sementes, mecanizando o trabalho no campo, trabalhando com fertilizantes, com pesticidas, que permitiram que a produção num território menor fosse... A gente pode, no Brasil, dobrar a nossa produção agrícola sem derrubar árvore nenhuma. Hoje, basicamente, a produção agrícola do Brasil, para vocês terem uma noção, que já alimenta um bilhão de habitantes do mundo, um bilhão de pessoas são alimentadas pelo Brasil, viu? Para você que não sabe, tinha uma potência mundial em produção de alimentos graças ao nosso agronegócio. Nós podemos dobrar a nossa produção e nós só não dobramos porque não temos capacidade de escoamento. Nós não temos como mandar isso para os outros países por causa da nossa infraestrutura precária, da falta de ferrovias, da falta de portos para fazer esse transporte. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Fato é que o desenvolvimento tecnológico faz com que cada vez mais a gente preserve o meio ambiente e novas tecnologias geradas em ambientes de livre mercado e de capitalismo fazem com que a gente preserve cada vez mais o planeta. Portanto, meu caro amigo socialista, se você está vivo hoje e se você polui menos o meio ambiente do que os seus avós, se você deixa uma pegada de carbono menor, agradeça ao capitalismo e ao livre mercado porque sem ele você estaria numa vida muito mais miserável, os mais pobres estariam numa situação muito pior e nós estaríamos poluindo muito mais o meio ambiente. É isso, amiguinhos. Até mais. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri